Olá pessoal, tudo bem com você? Bom, eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. E hoje a gente vai falar de tabela dinâmica. Só tabela dinâmica? Não. A gente vai falar de como classificar valores em tabela dinâmica no Excel. Essa aqui foi uma dúvida dos nossos alunos lá do curso e eu vou compartilhar aqui com você como que você lida com esse tipo de recurso. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Aqui eu já coloquei, tá? Que foi uma dúvida do aluno, fiz aqui uma tabela de exemplo e mostrei como fazer essa tabela dinâmica explicando para ele esse processo de classificação. Que muitas vezes você vai utilizar aqui classificação de A a Z, de Z a A e tem esse cara aqui, mais opções de classificação. Mas às vezes a gente acaba não utilizando ou por exemplo Ah, não sei como usar. Se você não sabe, você está no lugar certo. Você vai aprender comigo como utilizar esse recurso e melhorar essas classificações nas tabelas aí de vocês. E vou trazer alguns exemplos bem interessantes de soluções que vocês podem aplicar. Tudo bem? Então vamos lá pessoal. Vamos pegar aqui essa tabela, vou copiar ela. Ok? Eu vou criar uma planilha nova e vou mostrar para você como que você faz essa classificação de valores em uma tabela dinâmica no Excel. Então imagine que a gente tem essa tabelinha base. Em seguida eu vou lá inserir, tabela dinâmica e aí vou dar, vamos fazer aqui na mesma vamos colocar a planilha existente e vou fazer aqui na parte superior. Para ficar uma do lado da outra e ficar fácil de você entender o que a gente está trabalhando aí. Então por exemplo, estou com a base aqui vou aumentar um pouco mais para ficar mais fácil de você ver. eu tenho que montar a tabela dinâmica. Para montar a tabela dinâmica vamos imaginar que eu quero fazer uma análise do local e dos valores. Vamos colocar os valores aqui. Olha os valores aí. Aí a pessoa quer fazer a classificação. Ela fica pensando poxa, como que eu classifico aqui segundo o valor? Bom, muita calma nessa hora que eu vou mostrar como fazer. Porque antes eu vou me apresentar. Eu sou o professor Michel responsável pelo curso de Excel Online. Se você quer aprender Excel comigo é bem simples. Vem aqui na descrição. www.cursodeexcelonline.com Eu venho ensinando Excel há mais de 20 anos ajudando pessoas a conhecer essa incrível ferramenta e criar oportunidades. E quero ajudar você aí a aprender mais sobre ela. Então se você gosta do meu trabalho quer conhecer o curso vem aqui no primeiro comentário ou logo o primeiro link na descrição do vídeo. Clica lá para conhecer o curso. Que dentro do curso você vai aprender isso e muito mais. Então vamos lá. Estou aqui com essa tabela e nessa tabela eu quero fazer essa classificação. Aí a pessoa vem aqui lá tem lá classificar de A a Z. Só que esse de A a Z e de Z a A ele vai seguir o rótulo de linha. Ele não está classificando aqui pelo valor. Para fazer essa classificação do valor eu venho aqui mais opções de classificação. Aqui em mais opções de classificação nós podemos utilizar a opção crescente ok? Deixa eu voltar a tela lá de novo. Vou pegar ele aqui mais opções de classificação. Crescente de A a Z ou decrescente. Além do que quando você escolhe a opção você pode vir aqui e colocar um tipo de campo que você quer. Eu quero classificar por soma de valor. Vou dar soma de valor vou dar ok ó. Olha só ele fez do modo crescente. Olha lá. Do menor para o maior crescendo os dados. Bom, você não gostou? Você vem aqui mais opções de classificação. Você coloca aqui ó decrescente e utiliza o campo de valor soma de valor. Vou dar ok. Olha só do maior para o menor decrescente. Então muitas vezes a gente acaba tendo essa dúvida puxa como que eu classifico por valor? Você vai em mais opções vai escolher a opção crescente ou decrescente e a seguir o campo que você quer que vai ser o responsável por esse cálculo que você deseja. Tudo bem? Bom vamos melhorar essa tabela vou colocar aqui ó situação em filtro. Aí eu tenho duas situações aqui ó apurada vou clicar em apurada repare que mesmo eu aplicando o filtro ele vai fazer a classificação não apurada fez a classificação dela então a tabela ela fica configurada para sempre fazer o que? A análise dela de acordo com a opção de classificação baseada na configuração do campo no caso decrescente por soma de valor. Então quando você quer fazer essa classificação de valores em uma tabela dinâmica você vai fazer isso escolheu a tabela mais opções de classificação e vem aqui ó crescente ou decrescente e escolhe o campo que você quer tudo bem? E pensando nisso né pessoal olha que bacana posso agora aqui ó fazer um gráfico dinâmico vou dar um ok ó fazer bem simplesinho tá pessoal não é tanto foco ok mas só para explicar a vocês essas possibilidades que nós temos vou ajustar aqui ó né tem nem parte visual tanto o objetivo mas olha lá vou colocar apurada ó ele automaticamente fez a classificação do gráfico então quer dizer o que mesmo se alterar os valores tudo a configuração da tabela ela tá no modo que eu fiz a classificação e isso será replicado ao gráfico tudo bem aqui ó do maior para o menor outro detalhe interessante que as vezes o pessoal tá montando a tabela né e as vezes fala Michel eu acho que é mais interessante eu ver do menor para o maior beleza você tem que vir aqui mais opções de classificação e mudar ó vou colocar lá para crescente ó olha o que vai acontecer com o gráfico do menor para o maior do menor para o maior sacou? bom você olha assim você fala puxa vida gostei disso daqui gostei da brincadeira mas tem mais vantagem lógico que tem tem N vantagens quando você trabalha com esses recursos esses recursos podem te ajudar a criar painéis criar soluções que vão te agregar no teu dia a dia de uso dessa ferramenta vou te mostrar uma usabilidade bem interessante vou apagar esse gráfico aqui ó ok e essa tabela olha só eu falei dessa opção de classificação agora a dica bônus tá eu tenho aqui ó filtro de valores olha só e eu vou colocar aqui ó 10 primeiros só que no que acontece tem 10 primeiros não tem? eu quero que ele me ziba o primeiro somente veja que o campo é soma de valor então vou dar ok ó ele vai me mostrar o maior valor então aqui ó tudo é Minas Gerais se for apurada São Paulo se for não apurada Minas Gerais ó que bacana vou dar tudo de novo pensando nisso eu poderia por exemplo criar um card um cartão para um painel olha que bacana vou pegar aqui o forms vou fazer um cartãozinho ó não vou fazer um cartão tão bonito tá vou fazer um cartão mais simples tá bom vamos colocar aqui uma corzinha vou tirar o contorno dele ó ok vou colocar um efeito aqui um efeito de sombra tá aí agora eu vou fazer o seguinte inserir ilustração formas vou pegar uma caixa de texto ok ó e aqui no FX eu vou dar igual e se eu clicar aqui pessoal ele vai pegar a célula de referência que no caso é G4 tudo bem vou dar um enter perfeito vou pegar agora essa palavra vou colocar aqui ó dentro do nosso objeto por cima né na verdade ele vai ficar aí eu quero colocar o valor vou dar um control D ok ó ele tá no G4 qual que é essa daqui o H4 então olha só vou vir aqui ó H4 prontinho 2000 então essa informação ela está no cartão aí são recursos visuais que a gente pode né ó acertar né vou mudar aqui para a fonte CGOI vou mudar aqui ó o tamanho ó só para ficar um pouco mais visual o recurso tá ó lá ó vou imaginar que isso aqui seria um valor monetário né ó deixa eu pegar o 2000 aqui ó ajustar ele ó aumentar um pouco mais a caixa né ó deixa eu ajustar ela do tamanho inteiro que do tamanho inteiro tem uma dica aqui ó para você centralizar ó você coloca no mesmo tamanho de largura tá ó você vai conseguir centralizar ela e fazer o alinhamento ó Minas Gerais aqui ó vou fazer a mesma coisa ó trazer para cá e trazer para cá ó vou colocar no negrito aumentar um pouco mais o tamanho e fazer o alinhamento dele ó prontinho aí o que acontece eu escolhi aqui por exemplo ó não ó escolhi o apurada olha lá passou para São Paulo vamos mudar a configuração aqui do campo né ó pronto vem aqui ó não apurada Minas Gerais e isso né pessoal são recursos que você está aprendendo aqui comigo ó pegar uma outra forma vou fazer uma forma aqui ó melhor desempenho ok ó vamos mudar a cor aqui também ó colocar uma outra cor sem contorno vamos fazer aqui ó o alinhamento colocar no negrito aumentar o tamanho vou mudar a fonte você vai ver ó que vai ficar já um cartãozinho mais bonito então quer dizer esse elemento esse modo que eu estou fazendo né da configuração repare que a opção de classificação né ela ajuda muito mas não fica parado por aqui você tem a opção de filtro de valor para melhorar esses recursos que você quer ok ó vou inserir agora aqui ilustração vou pegar aqui um ícone e vou colocar aqui vamos fazer uma brincadeira local vamos colocar local deixa eu ver aqui ó ele tem aqui algumas imagenzinhas de locais deixa eu ver se ele tem mapa vou colocar mapa tem alguma coisinha de mapa aqui tem alguns exemplos de mapas eu vou utilizar essa imagem aqui ó vamos dar um inserir nela aí por exemplo poderia colocar uma forma aqui poderia por exemplo ó mudar a sobreposição de cor né fazendo um pequeno efeito visual né olha só que bacana poderia colocar isso ó vou colocar aqui mas olha só uma sacada vou vir nele aqui ó vamos recuar ele ó vou recuar deixa eu avançar um vai ficar por aqui ó por trás né esse valor né que eu fiz desse tamanho gigantesco né eu poderia pegar aqui um inserir ó ilustração vou pegar uma outra forma ó colocar num outro tom de cor ó ok ó vou colocar aqui uma cor um pouco mais um cinza um pouco mais escuro vamos tirar o contorno dele ó colocaria por exemplo sobre aqui o 2000 tá só que olha só quando eu fiz essa cor eu poderia vir aqui na mais cores de preenchimento e aumentar o nível de transparência vou colocar em 32% ó como ficaria vou recuar ó ficando dessa forma ó dando um pequeno efeito tá são ideias tá pessoal isso que eu tô mostrando pra vocês tá bom mas olha que bacana se a gente mudar aqui ó pra apurada se eu vir agora aqui mudar ó pra tudo nós temos o cartão aplicando os recursos e fazendo essa atualização ali no cartão e tudo isso depende muito do que das opções de classificação que a gente tá trabalhando aqui tudo bem pessoal então hoje eu mostrei pra vocês como classificar dados em uma tabela dinâmica você pode classificar de A a Z por padrão ou de Z a A que ele vai fazer a classificação baseada na primeira coluna agora se você quiser lidar com uma coluna de valor vai mais opções e aí você vai utilizar aqui ó as opções crescente ou decrescente e depois definir a coluna de valor que você deseja ali o campo ok bom pessoal vou ficando por aqui eu vou mas olha só deixa aqui um comentário sobre esse vídeo você tem dúvidas sobre tabela dinâmica deixa aqui que a gente quer ouvir você pra criar novos conteúdos você quer aprender Excel comigo você já sabe vem na descrição primeiro link www.cursodexcelline.com bom pessoal vou ficando por aqui e até a próxima tchau 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 tchau